Os Selvagens... Chumara... Coisa linda! Isso é lindo demais! Tchau! É o Paraíso Azul Serralidade Outro placazinho top, 28 O bicho ficou 3 meses, pessoal, já estão assim Já foi, 32 Obertura da cauda Nossa senhora, isso está toque demais Olha a Betinha de linhagem, coisa linda Padrão Placar Double Tail Nemo, lindo Outro 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 O que é isso? Outro Double Tail Muita cor no peixe só pela maioria Outro Double Tail Mais um Muita cor no peixe só pela maioria Outro Muita cor no peixe só pela maioria 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 Muita cor no peixe só pela maioria